Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Então não use sobre, então coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Você tem algo que só Deus ensina Quanto mais simples, mais bonita fica Andeis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda é o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus ensina Quanto mais simples, mais bonita fica Andeis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você